Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Gilmar Rentes. Obrigada pela presença, Gilmar. Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Vamos conversar sobre o papel estratégico do Brasil como fonte de alimentos. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Os alimentos estão assumindo no mundo características de poder entre as nações. Isso porque os habitantes de qualquer país precisam se alimentar para garantir sua sobrevivência e desenvolvimento. Nesse contexto, o Brasil, além de oportunidades de negócios, tem também responsabilidades na produção e no abastecimento de alimentos no mundo. Com isso, Gilmar, foi lançado recentemente uma publicação que traz análise sobre a geopolítica de alimentos no mundo. Como é que surgiu a ideia de tratar sobre esse tema? Bom, esse tema surgiu a partir de um projeto de pesquisa liderado pelo meu colega Pedro Abel Vieira, da, então, Secretaria de Inteligência e Macroestratégia da Embrapa Sede, que convidou uma série de parceiros para fazer um projeto sobre o comércio internacional. E, a partir desse projeto, nós percebemos que existiu uma carência enorme de informações sobre um tema que é vital para o agronegócio brasileiro e, portanto, para o país também. É estratégico a gente conhecer melhor essa questão de produção de alimentos, a inserção no mercado internacional. As relações entre os países e os temas que estão relacionados a isso. Então, o interesse nasceu a partir desse projeto, um projeto de pesquisa iniciado em 2016, acordado entre o Ministério da Agricultura e a Embrapa com vários parceiros. Nessa mesma época, o Ministério da Agricultura, a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio, percebeu que existia um foco muito grande da exportação brasileira pautada em poucos produtos. Então, eles também estavam interessados em ampliar e diversificar a exportação de produtos brasileiros, além do complexo soja e carne, que são os carros-chefes da exportação brasileira, assim como açúcar e café. Ou seja, existe um interesse de conhecer um pouco melhor os mercados externos e diversificar as exportações brasileiras do agronegócio. E o que se entende por geopolítica de alimentos? É, geopolítica é um termo cunhado no início do século XX por um pensador, o Kjelen, que, na verdade, não é uma contração apenas de duas palavras, que seria geografia e política. É muito além disso. É a relação de poder entre os países. Esse termo surgiu como uma finalidade militar, da questão de poder geográfico entre os países. Mas, hoje, derivou para outras áreas. Então, você pode fazer estudos de geopolítica em outros temas. E a gente achou que seria muito interessante a gente abordar a questão de produção de alimentos do ponto de vista geopolítico. E por que é importante saber o que está acontecendo no mundo, em outros países, no que diz respeito a esse tema? Bom, o mundo hoje está totalmente transformado graças às novas tecnologias. O primeiro efeito visível é a globalização. Quer dizer, há mais de 30 anos, quando esse processo começou de globalização, os países são interdependentes. Quer dizer, tanto na geração de tecnologia como na parte de comércio, o que acontece num país interfere imediatamente nos outros. E isso vale tanto do ponto de vista político, econômico, inclusive na parte de produção de alimentos. Tem questões de saúde, por exemplo, tem as questões de conflitos. Ou seja, o mundo hoje está totalmente interligado e nenhum país consegue mais fazer a sua produção, os seus processos individualmente. Nós estamos num mundo totalmente globalizado. A exemplo, nós podemos citar o que está acontecendo agora na China com o coronavírus, certo? Exatamente. Então, eu acho que a China é um excelente exemplo. Tudo o que acontece na China tem uma repercussão imediata. No ano passado, por exemplo, na época de lançamento do livro, existia um grande impacto do mercado interno brasileiro de carnes por conta do aumento da demanda da China. A China aumentou no mês de outubro do ano passado cerca de 60% as importações de carne. Isso teve um reflexo imediato no mercado brasileiro de carnes. Todo mundo viu que o preço da carne no mercado interno subiu. Em poucos meses, em dois meses, o impacto do coronavírus, por exemplo, já impactou diretamente todas as relações comerciais da China com o resto do mundo. Inclusive, no Brasil, impactou negativamente o comércio de vários países. Inclusive, o Brasil teve um déficit no mês de janeiro, principalmente ocasionado pela questão do coronavírus. Agora, o livro reúne 40 autores, desde ex-ministros, fundadores da própria Embrapa. Quem são essas pessoas? Então, acho que a gente foi muito feliz porque a Embrapa se associou com o Fórum do Futuro, que tem entre seus membros várias pessoas muito conhecidas no meio agrícola brasileiro, como o ex-ministro Alisson Paulinelli, o ex-ministro Roberto Rodrigues, também o doutor Eliseu Alves e o ex-embaixador José Botafogo. E o Fórum do Futuro, ele faz uma série de estudos e de reuniões. E teve um evento no ano passado, quando o livro foi lançado, que contou, inclusive, com a presença da ministra, Tereza Cristina. E onde é que foi discutido, foi feito um seminário sobre alimento e sociedade, onde é que várias questões foram discutidas. Então, antes do lançamento do livro, a gente fez uma pequena reunião, onde é que nós convidamos os autores de várias instituições, como a Fundação Getúlio Vargas, o IPE, o Instituto de Pesquisa Econômicas Aplicadas, a várias universidades, a Universidade de Brasília, a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal Fluminense, a UERJ, a Unicamp. E nós reunimos uma série de autores dos mais diversos temas para tentar abordar o tema, porque o tema é extremamente transversal. Ele vai desde a parte interna de produção até a parte de regulamentos externos, até tendências de consumo, perdas pós-coleta. Quer dizer, nós abordamos uma série de temas, todos relacionados à produção de alimentos e como que esses temas têm relevância com questões geopolíticas para o Brasil. Então, são especialistas de diversas áreas. Sim, nós temos desde matemáticos, estatísticos, economistas. A maior parte dos autores, obviamente, são economistas e agrônomos. Mas nós temos nutricionistas, nós temos várias pessoas que trabalham com comunicação, jornalistas, nutricionistas, etc. É bem amplo o espectro de autores. Inclusive, você também, além de organizador, é um dos escritores, né? Sim. Autores. Sobre o que você escreveu? Eu escrevi sobre desperdício de alimentos, que é um tema que a Embrapa tem se dedicado bastante nos últimos anos. É um dos... faz parte do ODS 12.3, de consumo sustentável. Quer dizer, a parte de desperdício de alimentos é uma questão que tem um impacto muito, muito grande na disponibilidade de alimentos, porque a produção de alimentos, ela vai chegar a um limite. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é, o que eu devo fazer? É produzir mais alimentos ou desperdiçar menos? Eu acho que a nossa sociedade, ela vai ter que chegar num momento que vai ter que decidir o que... Porque a produção de alimentos, ela é limitada. Então, nós temos que pensar em formas de desperdiçarmos menos. O ODS que você falou, são objetivos de desenvolvimento sustentável. Exatamente. O objetivo de desenvolvimento sustentável, do que o Brasil participa de vários, né? A Embrapa, inclusive, também participa de vários. E o ODS 12.3, que é a parte de consumo sustentável. Agora, diante desse cenário que você colocou, qual o papel do Brasil neste momento? Bom, o Brasil tem um papel muito importante, porque o Brasil é um dos poucos países que tem um balanço líquido na produção de alimentos. Isso significa que nós produzimos mais do que nós consumimos. Hoje, no mundo, existem vários países que são dependentes de importação de alimentos. Os mais importantes são a China, o Japão e o mundo árabe. Eles têm um balanço negativo, ou seja, eles dependem das importações de alimentos de outros países. E o Brasil, a Argentina, os Estados Unidos, o Canadá e a Austrália são países que produzem mais alimentos do que consomem. Então, o papel do Brasil é fundamental hoje no mundo moderno, porque nós somos um dos poucos países que tem capacidade de atender a necessidade de outros países. Assim como o Brasil, os países também que estão no Cone Sul têm um papel importante. Ah, sim, com certeza. Um levantamento feito pelo pessoal que escreveu o capítulo relativo ao Mercosul, eles comentam exatamente isso, que o Brasil e a Argentina, combinados juntamente com o Paraguai e o Uruguai, apesar desses dois países terem uma participação menor, são países que ainda têm um potencial muito grande para aumentar a produção de alimentos. Eles têm área agricultável disponível, passivo de expansão. Um outro recurso que é fundamental na parte agrícola é a disponibilidade de água doce. São países que têm acesso a fontes de água doce ainda, porque a água vai ser um problema muito limitante no futuro bem próximo. E são países capazes de responder a uma outra questão que hoje é muito importante, que é a questão das mudanças climáticas. Quer dizer, são países que têm uma população relativamente pequena, se você comparar com Índia, com China e com outros países. Então, são países que têm um balanço positivo na produção de alimentos, ou seja, eles produzem mais do que consomem. Então, é possível dizer que o Brasil tem condições de competir nesse mercado internacional? É, o Brasil tem que tomar uma série de medidas estratégicas, tem que pensar o futuro agora, porque, como se viu, o mundo hoje está cada vez mais estável e mais imprevisível. Tem muitas mudanças econômicas, políticas, que impactam diretamente o comércio internacional. Mas o Brasil tem enormes condições de continuar nesse caminho virtuoso que tem trilhado até agora. A agricultura brasileira é um dos carros-chefes, mas nós temos desafios muito grandes. Um dos desafios são as constantes mudanças nas regras do comércio internacional. Vem aí agora o acordo do Mercosul com a União Europeia. A União Europeia é um parceiro importante, mas é um parceiro extremamente exigente em termos de demandas específicas, questões trabalhistas, questões de meio ambiente, questão de segurança alimentar. Mas o Brasil tem um enorme potencial, mas ele depende de fazer um certo dever de casa. Entre eles, por exemplo, cuidar dessas questões ambientais. O Brasil também tem como positivo, até o momento, uma diplomacia muito positiva. O Brasil nunca discriminou nas suas relações internacionais países por orientação religiosa, orientação política ou racial. E isso é um fator muito bom para o Brasil. O Brasil sempre teve uma ótima relação com todos os países. Então, nós temos que cuidar de manter essa imagem positiva e aproveitar isso no comércio internacional. Está certo, Gilmar. Então, no próximo bloco a gente detalha mais esse tema, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Gilmar Rentes, sobre o papel estratégico do Brasil como fonte de alimentos. Gilmar, então, qual a importância geopolítica do agro-brasileiro? É muito importante. O Brasil depende hoje, basicamente, das exportações do agronegócio. Isso é uma parte muito importante do nosso PIB. Cerca de 30% do PIB brasileiro vem das exportações de commodities agrícolas. Ou seja, nós dependemos bastante das exportações do complexo carne, carne bovina, suína e de aves, e também, principalmente, do complexo soja, que inclui o soja em grão e farelo e óleo. Só que o Brasil precisa melhorar um pouco a diversificação dos produtos exportados, que estão muito baseados, como eu falei, no complexo carne e soja, além de açúcar e de café. Esses são os produtos, suco de laranja também. Ou seja, nós temos que diversificar mais, pegar produtos de maior valor agregado. Existe uma série de produtos. A Embrapa e o Ministério da Agricultura estão fazendo alguns estudos para diversificar essa pauta de exportações, de explorar outros nichos de mercado e não ficar tão dependente desses produtos. Porque qualquer alteração no comércio internacional desses produtos vai impactar diretamente o mercado brasileiro. Ou seja, nós precisamos diversificar nossa pauta de exportação. Ao mesmo tempo, o Brasil precisa modernizar e apostar nas tendências internacionais no consumo de alimentos, que são produtos mais saudáveis, produtos produzidos de forma sustentável, que impactam menos o meio ambiente. E eu acho que o futuro é esse, é fazer estudos estratégicos que garantam essa posição privilegiada que o Brasil conquistou até o momento. E a pesquisa agropecuária, nesse sentido, ela é de extrema importância, certo? É, extremamente importante. Já foi, vários estudos já comprovaram que países que investem em ciência e tecnologia conseguem responder mais rapidamente aos desafios. E hoje, com as mudanças climáticas, esse fenômeno faz com que, são desafios crescentes para a produção agrícola. E mais essa demanda internacional, esse clamor por sustentabilidade, por produtos ambientalmente sustentáveis e também outras demandas, por exemplo, do mercado europeu, que exige padrões sanitários, bem-estar animal, quer dizer, todas são questões que passam por conhecimento científico. Nós precisamos gerar novos conhecimentos, adaptar a agricultura para um mundo cada vez mais exigente, cada vez mais complexo e, para isso, você precisa investir em pesquisa. A Embrapa, até o momento, tem conseguido responder eficientemente a esses desafios, mas os desafios são cada vez maiores, ou seja, nós devemos continuar investindo em pesquisa. Considerando também o aumento da população no mundo inteiro, que é cada vez mais crescente. Sim, nos últimos 40 anos, o Brasil é um bom exemplo disso, quer dizer, hoje a população é cada vez mais urbana, as cidades são imensas. No mundo rural, cada vez tem menos pessoas. Então, o uso de tecnologia, ele é fundamental para garantir o abastecimento, quer dizer, nós precisamos cada vez mais uma agricultura mais eficiente, mais produtiva para responder às demandas do futuro. Quer dizer, as projeções falam que em 2050 vai ter uma população de 9 bilhões de pessoas. Quer dizer, como que vai existir alimentos para todo mundo num futuro próximo? A gente precisa já projetar hoje para essas mudanças. Agora, Gilmar, um dos desafios que você mencionou agora e também no primeiro bloco é a questão das mudanças climáticas, né? Tem um capítulo específico no livro sobre isso? Tem, existe um capítulo específico que trata de uma série de acordos, o que já foi feito no Brasil para se adequar a essas novas exigências, o Brasil é uma parte integrante da Convenção Quadro do Acordo de Paris e o Brasil já conseguiu uns avanços significativos. Existe um plano, o plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono, que já foi implementado, ele tem duas fases. A primeira é simplesmente acompanhar a questão das mudanças climáticas, e a segunda é você ter indicadores de como que o progresso está sendo atingido. Esse programa, ele foi muito importante, ele foi estabelecido em 2012 e tem previsão de terminar esse ano, em 2020. Quer dizer, o Brasil, ele está se preparando para continuar sendo competitivo na parte agrícola, mais comprometido com a manutenção, com a questão ambiental. Porque essa vai ser uma exigência do mundo moderno, dos principais importadores. Quer dizer, nós vamos ter que adequar o nosso sistema de produção agrícola com a questão da sustentabilidade. Agora, detalhando um pouquinho mais sobre a questão do desperdício de alimentos, né? Existem várias frentes de trabalho nesse sentido? Sim, desperdício de alimentos é um tema muito importante globalmente, inclusive, muito recomendado por estudos da FAO. E, na verdade, assim, a produção de alimentos, ela é limitada. É muito mais importante, às vezes, você desperdiçar menos e aproveitar melhor os alimentos do que simplesmente aumentar indefinidamente a produção agrícola. Então, existem várias políticas internacionais e nacionais. No Brasil, há dois anos atrás, foi lançada a política interministerial de redução do desperdício de alimentos, com várias vertentes. Uma delas são campanhas públicas, que a Embrapa e outros atores estão devidamente engajados, né? Quer dizer, levar já para as escolas esse conceito de evitar desperdício do custo que tem para o meio ambiente, você desperdiçar um alimento que custou caro para produzir. Você tem toda a parte agrícola, insumos que você gastou, transporte. Então, quer dizer, é muito importante a questão do desperdício de alimentos. Até outros instrumentos, como, por exemplo, a parte legislativa, que é uma coisa muito negligenciada. Hoje, por exemplo, existe uma certa restrição de você fazer doação de alimentos por restaurantes, por exemplo. Tem questões legais envolvendo a doação de alimentos. Mas o Brasil já avançou muito nesse sentido. Nós temos várias iniciativas que visam reduzir o desperdício de alimentos, como o Banco de Alimentos, que praticamente todos os estados têm. O SESC tem um programa muito interessante de Banco de Alimentos. Quer dizer, o Brasil está começando a acordar para esse tema e a gente conseguiu já ter progressos bastante significativos nessa área nos últimos tempos. Eu acho que só mencionar e discutir o tema com a sociedade, chamar a atenção para esse problema, já é um grande efeito e, para isso, a mídia tem ajudado bastante o tema. Sim. Agora, falando em mídia, o que me deixou um pouco curioso é a questão da comunicação, que também é um tema abordado nesse livro. Como que vocês abordam a comunicação nesse livro? Então, a terceira parte do livro é um tema bem interessante, porque ele trata da comunicação e também trata da questão da mão de obra, da quantidade, da disponibilidade de mão de obra para o agro-brasileiro, que é um tema importante. Mas, especificamente sobre comunicação, é que é abordado em dois capítulos, é discutida essa questão que, normalmente, cientistas não conseguem se comunicar direito com a sociedade. Então, por exemplo, alimento é uma coisa muito importante, é fundamental. E, por exemplo, qualquer coisa ligada com alimento deveria interessar diretamente a sociedade em geral. Mas os cientistas têm uma dificuldade muito grande em se comunicar diretamente com o cidadão comum, porque ele não entende a linguagem científica. E os cientistas também têm uma certa aversão a comunicadores, a jornalistas, porque, geralmente, as pautas não são muito positivas. Então, o que é discutido nisso são várias estratégias que poderiam ser adotadas para melhorar essa comunicação, de demonstrar que o mundo rural está extremamente conectado com o mundo urbano e que você conecta o produtor, o cientista, os comunicadores, a mídia com o consumidor. Quer dizer, são abordados vários temas que poderiam auxiliar essa conexão entre a ciência e a sociedade via comunicação. Então, a divulgação científica, nesse caso, é extremamente importante também. Sim, exatamente. Porque o que está acontecendo é que a ciência está cada vez mais complexa. São temas muito complexos que é difícil você traduzir, às vezes, para o cidadão comum, que não entenda a importância daquilo. Então, é como tornar o linguajar científico mais palatável para o cidadão comum. Agora, Dilma, existem hoje barreiras que impedem ou dificultam uma maior inserção do Brasil no comércio de alimentação? Sim, existem várias... O problema é que a Organização Mundial do Comércio está mudando bastante o seu papel. Ela foi muito importante nos últimos 50 anos como um regulador internacional do mercado de alimentos. E nos últimos anos tem aumentado muito não só as barreiras sanitárias, fitossanitárias, mas também outros tipos de barreiras técnicas. Os países estão tendo questões muito difíceis de serem solucionadas bilateralmente. Então, a OMC sempre foi uma espécie de árbitro internacional. Só que agora estão surgindo outros tipos de indicadores. Além dos indicadores da OMC, nós temos os indicadores privados. São estándares privados, não ditados por organismos internacionais, mas por setores privados. Por exemplo, um deles são estándares privados de sustentabilidade. Ou seja, países europeus, por exemplo, demandam que determinados produtos sejam produzidos no sistema orgânico, que não tenha problemas trabalhistas, trabalho escravo, que seja ambientalmente sustentável. Só que esses estándares, eles não são acordados pelos países em fóruns internacionais como a OMC. Eles são determinados por entidades privadas e isso dificulta o comércio internacional por uma falta de transparência. Basicamente é isso. Agora, Dilma, eu estou aqui com o folder do livro, que só pode ser acessado digitalmente. Digitalmente é isso? Sim. Como acessar quem tiver entre isso? O livro é moderno, é um livro que existe em PDF na forma digital. A forma mais simples de você conseguir o livro é simplesmente digitar o título, Geopolítica do Alimento, no Google, que cai direto na página da Embrapa e você pode fazer o download imediatamente de graça. Aproveito para agradecer aos autores que abriram mão dos direitos autorais em favor do conhecimento e da divulgação da informação e o excelente trabalho que a Embrapa fez na editoração do livro, que foi feito em tempo recorde e de uma qualidade muito grande. Então, sinceros agradecimentos aos autores e à Embrapa que viabilizou a publicação desse livro. Está certo, Dilma. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e pelos esclarecimentos que você colocou aqui para a gente. Eu que agradeço a sua oportunidade de falar um tema tão importante como a Geopolítica dos Alimentos e agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Ok. E o Conexão Ciência termina aqui. Você pode conferir esta e outras entrevistas no canal da TV Brasil e da Embrapa no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto